E aí pessoal do canal, vou tirar a massa para ver se está melhor, botamos aqui, o vídeo de hoje é no Ceasa, o Ceasa botado, o pessoal trabalhando muito, a hora é cedo, agora é 5 horas da manhã, já está claro já, e aí pessoal, qual coisa boa no Ceasa, tem que comprar pessoal direto com fornecedores, esquecer esse negócio de atravessador, senão você só compra coisa cara, então quando você compra direto com fornecedor, você consegue comprar mais barato, E aí chefe, beleza? É isso aí, você tem que comprar direto com fornecedor, essa é a dica que eu dou para vocês, já fiz minhas compras, agora estou indo ali atrás do meu carregador para a gente sair catando e buscando tudo, eles cobram 1 real o volume para carregar as compras para a gente, entendeu? Valeu pessoal, é isso aí, tamo junto! Tchau, 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 tchau!